Ô Giovana, chegou a hora, hein? Tá bonita, elegante, salto bem alto esse, hein Giovana? Caprichei, né Cunha? Pra gente fazer o teste e não ter dúvida nenhuma. Quantos centímetros tem esse, Giovana? Esse daqui tem 10 centímetros. 10 não é o mais alto, ainda tem mais alto que esse, né? Tem mais alto ainda, hoje em dia mulherada usa até salto de 15 centímetros, até mais. Vamos caminhar um pouco pra ver como é caminhar com esse salto. Na passarela, né, a gente vê os modelos desfilando, como você tá desfilando agora. Mas olha, Giovana, eu tô sentindo aqui, eu nunca tinha reparado, prestado muita atenção. Mas você sabe que frear um carro é força na perna. Sim. Alguém, eu já até fiz uma matéria, respondi perguntas dos telespectadores sobre isso. Se frear não é emergência, você tem que frear progressivo. Não tem nada, né? Você tem que bater a perna com toda a força no pedal de freio. Esse ágil que a gente vai usar, ele tem ABS. Então você vai perceber que joga o pé pra trás. E você não pode deixar o pé voltar, você tem que pressionar o pé no pedal. Então imagina, olha, meu pé de tênis, a minha força é maior. Com certeza do que a sua, porque tá apoiado no salto aqui, né? Com certeza. 10 centímetros, você vai ter força, uma força menor no peito do pé. E não é isso que nós vamos comparar, né? Não é a minha frenagem com a sua. Mas é a sua de salto alto e você de tênis. Pra ver essa diferença, isso vai ser grande. Vamos lá? Aí, Giovana, a hora da verdade. Vamos lá. 60, mantém ali o ponteiro nos 60 km por hora, né? Tá bem, Giovana? Tranquila? Tranquila, tem uma dificuldade de controlar os pedaços com essa salto. Com o acelerador também, né? 60 km por hora. Quando eu sejar, você vai para o freio, Giovana. Aí, já! Vamos ver em quantos metros nós paramos, hein, Giovana? Caramba, que diferença. Olha, 60, paramos em 13 metros e 30. Não dá força suficiente. O apoio do salto é muito estranho. A sensação é totalmente diferente. Fora que tem um outro problema. O salto, ele enrosca demais no tapete. Isso acaba sendo até mais perigoso do que o momento do freio. É verdade mesmo, hein? Mas é uma diferença muito grande. Vamos ver a 100 km por hora. Ok, Giovana, vamos lá. Chegou a hora. Acelerou agora tudo. Vamos lá. Tranquila, Giovana. São 80, já. Vai para o 100, acelera um pouco mais. Para chegar ali no ponteiro no 100, mantém os 100 km por hora. É rápido, né? 100 km por hora, você percebe que é rápido demais. Aí vai chegando, quando você já no ponte, você vai... Aí, ok, Giovana, vai para o freio. Uau! Melhorou, hein, Giovana? Deu agora uma... Você conseguiu fazer um pouco mais de apoio no pedal, hein? Fiz, eu fiz mais força. Agora, eu senti o pedal até tremendo agora. Mesmo assim, Giovana, você precisou de 10 metros. Nós paramos em 38 metros e 30 centímetros. Agora, Giovana, vamos para o diatema, né? Vamos tirar o sapato? Agora chegou a hora. Né? Vai perder agora. De saber como ficar de tênis, né? Ficar de tênis, de vestido. Não vai ficar tão elegante. Uma deselegância, na verdade. Aí, Giovana, vamos lá, Giovana, agora está mais tranquila, não dá mais confortável. Com certeza. Você está com uma sapatilha baixinha, um tênis bem baixinho. Com certeza você vai frear muito melhor. Está mais segura? Muito mais segura. A sensação de segurança é outra. Inclusive no acelerador, né? 60, capricha lá no 60. Quando eu disser já, você manda a bota, Giovana. E agora, Giovana! Maravilha. Olha, paramos em 9 e 60. 9 e 60. Com o salto eu tinha feito 13 e 30. 3 metros e 70 a mais, olha só. Muito bom, hein? Muito bom, com certeza. Espetacular. Você viu a diferença? Quase 4 metros a menos. É o suficiente para você bater o carro. É porque o salto, ele está fazendo apoio no chão. Quando você está de tênis, não tem esse apoio. Então o pé fica mais solto. Ok, Giovana! 100 km por hora. Fez uma arrancada mais rápida. Já chegou praticamente a 100 km por hora. Cheguei no 100 km por hora. 4, estamos longe ainda dos cones. Mantém ali os 100 km. Isso. E vai ser uma diferença grande. Eu acho que uns 8 metros. Bateu, Giovana! Vai lá! Uau! Olha, freou super bem, menina. Freou melhor que eu. 29 metros. 29? Mais de 9 metros de diferença. Eu falei 8, hein? Eu não espetava. Quase acertei. Eu achei que fosse uns 8 metros de diferença. Não esperava que fosse tanta diferença. Que diferença enorme, hein? Enorme. Nossa, é o suficiente. 9 metros é o suficiente realmente para bater na traseira do outro carro. E a 100 km por hora? A 100 km por hora. Pode ser um acidente fatal. Imagina a 120, as principais rodovias, principalmente do estado de São Paulo, é 120 km por hora. Mas a 100, você vê que já dá uma diferença enorme, a 60 também dá diferença. Com certeza, Cunha. Tá, Giovana, respondemos a sua pergunta sobre o salto alto. Acho que agora ficou claro, né, Cunha? Ficou claro que o salto alto é bonito, mas não é legal para dirigir. Quero o meu salto de volta agora. Aliás, essa é a dica para todas as mulheres. Sempre que for dirigir de salto, deixa no carro já separado uma sapatilha, um tênis. Não custa nada. Só vai tomar alguns minutos do seu tempo, mas pode garantir muita segurança aí na tua vida. Agora eu vou para o meu programa. Espero que vocês tenham gostado da dica. Salto alto é lindo, não é? Um charme, porém fora do carro, dentro do carro, vocês já viram.